E aí, rapaziada, hoje é dia de abordar um dos assuntos que mais me perguntam. Na verdade, a pergunta que mais me fazem é qual termogênico eu recomendo. Embora eu tenha alguns favoritos, eu não faço uso apenas de termogênicos industrializados no auxílio da queima de gordura. Se você chegou agora e não sabe nem o que é termogênico, eu vou te dar a versão curta não-professoral. São suplementos que aceleram o seu metabolismo, promovendo maior queima calórica. Esse nome vem do termo termogênese, que é a produção de calor pelo organismo. Agora que tiramos isso do caminho, vamos falar de tudo o que pode deixar esse seu metabolismo mais acelerado e queimar mais gordura. Começando com os termogênicos industriais, passando pelos naturais, e vendo como podemos combinar e utilizar esses ingredientes de maneira inteligente. Em primeiro lugar, vamos falar dos termogênicos industrializados e quais eu recomendo. Eu apenas faço recomendações dos que eu já utilizei e que eu acho que entregam o melhor resultado. Desculpe, mas não vão ter dicas aqui de qual o melhor custo-benefício ou qual é o mais barato. Vamos focar nos melhores aqui. Após falarmos dos industrializados, vamos falar sobre os ingredientes que muitas vezes são utilizados nas fórmulas. E você pode comprar alguns separados para baixar os custos e colher alguns dos mesmos benefícios. Sem suspense, os meus preferidos na ordem de eficiência são Bom, e por que nessa ordem? É bem pessoal, mas também tem a ver com opinião popular. Já que não existem e provavelmente nunca vão existir testes comparando um com o outro e provando qual é mais eficiente. São os que eu prefiro e que eu vejo bodybuilders e praticantes recreativos de musculação dizendo que preferem e alegam ter mais resultados. Note que no momento que você ver esse vídeo, talvez alguns deles estejam proibidos pela Anvisa. Isso não quer dizer que eles não são seguros para se utilizar. A Anvisa tem um histórico de simplesmente proibir o que eles não entendem ou desconhecem. Alguns dos efeitos promovidos pelos termogênicos são aumento de temperatura corporal, redução do apetite e maior disposição. Então, eles aceleram nosso metabolismo, a gente não sente tanta fome e ainda ganha mais energia? Na teoria, sim, mas nem todo termogênico vai ter o mesmo efeito sobre você. Então, teste alguns até achar o que você mais se identifica. Para você que não tem grana para comprar um termogênico importado, existem alguns aqui no Brasil. Infelizmente, eu nunca provei nenhum, então eu não posso recomendá-los. Passando para os termogênicos naturais, seja para evitar os altos custos dos termogênicos industrializados ou para obter algum resultado mais específico, você pode utilizar alguma das substâncias que estão presentes em muitos desses compostos. Número 1, cafeína. A cafeína é meio que a mãe de todos os termogênicos. Acelera o metabolismo, dá energia e segura o apetite. É seguro consumir até 400mg por dia e interessante para usar como pré-treino. É claro que se você não está acostumado com cafeína, comece com bem menos do que isso. Entre 100 e 200mg. Chá verde. O chá verde também contém cafeína e uma boa quantidade de oxidantes e muitas vitaminas. Podemos esperar dele efeitos similares ao da cafeína e como ela, pode ser ingerido em líquidos ou cápsulas. Eu gosto do extrato em cápsulas pela praticidade. Tomo 2 ao dia após as refeições. L-carnitina. A função da carnitina é ajudar o corpo a transformar gordura em energia. Ela é produzida pelo fígado e rins e pode ser encontrada em alimentos como a carne vermelha, por exemplo. Ótima para queimar mais gordura. Siga as recomendações do rótulo. E o rimbi. Não é 100% comprovado que ajude na queima de gordura, mas ajudou em alguns estudos e está ligado a vários benefícios na saúde e vasodilatação. Siga as recomendações do rótulo. Chá de hibisco. Mais um chazinho. Esse eu nunca vi opção em cápsula, então, realmente é para quem gosta de tomar chá. Também acelera o metabolismo e é um bom aliado no controle do colesterol. 200 a 600 ml por dia. Canela. Além de dar um gostinho bacana, favorece a termogênese. Tente jogar um pouquinho como tempero ou até mesmo faça pratos gostosos incluindo ela. A gosto. Gengibre. Também famoso por sua ação anti-inflamatória. Eu gosto de bater junto com meu suco verde, mas dá para jogar por cima da comida para um gostinho a mais. 2 a 4 gramas por dia. Guaraná. Dá energia, o gosto é bom e é tipicamente brasileiro. É claro que você vai usar apenas o pó e com moderação. Ótimo para pré-treino também. 1 a 2 colheres de sopas diárias. Pimenta. Esse você já sente a termogênese instantaneamente. Uma boa pimentinha faz a gente suar e às vezes pode até ser desagradável. Então, cuidado com a quantidade. A gosto. E como usar isso de maneira eficiente para queimar gordura? Agora vem o pulo do gato. É interessante você estar à frente das adaptações do seu corpo. Sempre que eu faço uso de algum auxílio para queima de gordura, é por um prazo específico dentro de algum projeto. E eu nunca começo sacando logo essas armas no início. No Super 12, por exemplo, eu só vou começar a usar termogênicos lá para a sexta semana, que é quando a queima de gordura da alimentação e dos exercícios começa a desacelerar. Então, entram os termogênicos para continuar o processo a todo vapor. Se eu começo a usar um termogênico do tipo industrializado, eu uso somente ele nas primeiras quatro semanas. Se eu não uso industrializado, eu uso uma combinação de ingredientes que normalmente são cafeína, L-carnitina, chá verde, guaraná e orimbe às vezes. Use o que for acessível para você. Após quatro semanas de uso do termogênico ou da combinação, eu insiro os que eu considero mais suaves para ajustes semanais. Ou seja, quando o seu corpo começa a se acostumar com o estímulo que você está usando, adicionamos mais um ingrediente para manter a termogênese elevada. É aí que normalmente eu insiro o gengibre, a pimenta e a canela. Um a cada semana para sempre manter a queima de gordura em alto nível. Eu normalmente uso e recomendo usar termogênicos por cerca de quatro a oito semanas, não mais do que isso. Seu corpo precisa de um descanso e você não quer que ele se acostume com essas substâncias para perderem o efeito. Os termogênicos são poderosos aliados, mas infelizmente eles ainda não fazem mágica. Certifique-se que a sua nutrição esteja fiada e utilize-os como suplementos que são, e não como base da sua estratégia para secar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, compartilhem com alguém que queira saber mais sobre termogênicos. Não se esqueça também de deixar aquela curtida. E se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se para me dar aquele gás para eu continuar produzindo vídeos como esse. Pessoal, obrigado pelo fortalecimento. Obrigado. Obrigado.